De chefe à assistente do namoradinho da Camila. Mas, na verdade, o que foi foi que eu achei que entre manter a minha dignidade e manter a minha família, eu não tinha escolha. A meu ver, você não deu prova de fraqueza, não. Deu prova de força. É. Orgulho a gente tem quando pode. Nos meus últimos dias de jornal, eu vivi situações parecidas com essa. O velho jornalista que começou com a máquina de escrever, que até hoje me vale essa tendinite crônica contra os recém-formados computadorizados. É. A verdade é que eu não soube engolir alguns sapos. Hoje eu me arrependo. Devia ter tido um pouquinho mais de jogo de cintura. Mas eu estou bem. Estou aqui. Estou feliz. Um pouco. Adoro ler os jornais e rir dos erros completamente doidos que vieram com o computador. Imagina. Você imagina? Hoje em dia, nem revisor um jornal tem mais. É. Mas se eu pudesse voltar atrás, eu acho que eu ia tentar ser um pouquinho mais tolerante com os novos tempos. E estabelecer uma convivencia pacífica. Vamos ver, Heitor. Vamos ver como é que vai ficar essa sua relação com esse rapaz aí. Que você tem muita coisa pra ensinar a ele. Eu não tenho a menor dúvida. Quem sabe? Quem sabe ele também não tem algumas coisinhas pra te ensinar. Ah? Eu. Ah. Você sabe o que é que eu gosto nesse meu marido? Ah, posso imaginar. Não, não pode não. Eu gosto de tudo. Foi uma vitória. Não foi uma vitória? Que vitória? Uma vitória sobre aquele puxa-saco daquele Daniel. Pretencioso. Tudo bem, com a pequena derrota, porque tinha um tenor concordou em manter os funcionários foi o mais tempo, mas não aceitou os argumentos de irmã de caridade de Daniel. Sabe o que ele queria fazer? Ele queria relocar os funcionários nas empresas. Então, digamos que não houve uma pequena derrota. Apenas um desvio estratégico. Desvio estratégico. Com calma, devagarinho, a gente vai conseguir levar a cabo toda a reformulação que eu tô querendo fazer na empresa. Vou enxugar o quadro de funcionários. Vou terceirizar tudo que eu puder. Vou mandar esses velhos tudo embora. Chama gente nova, assim que nem você, com ideias boas. inovadoras. E aí os lucros vão chegar. A tinha um tenor vai ver. E isso, Olavo, vai fazer com que o seu tio respeite mais você. Acho que vai, né? Claro. Vai fazer com que ele veja você com outros olhos. Você acha, Fred? Claro que vai. Eu acho também. Só a gente acabar com esse reinado de puxar saquisa no Daniel aqui dentro que... Acho que tinha um tenor vai perceber, né? Que eu sou a pessoa mais indicada pra sentar na cadeira da presidência. Sem dúvida. E conte comigo pra chegar lá. Com a minha mãe que eu não vou contar, né, filha? Esse seu senso de humor. E aí, por falar nela, Olavo, você combinou alguma coisa com a dona Marion hoje na sua casa? Como assim? Não, é que eu ia saindo, vi sua mãe chegando, entrando no prédio. Eu não tive tempo. Eu tava dentro do carro, eu não pude recebê-la. Mas o que ela foi fazer lá? Não, não sei. Não sei. A única certeza que eu tenho, Olavo, é que ela perdeu a viagem. Afinal de contas, não tinha ninguém em casa. Você não conhece Marion Novaes? Você não conhece Marion. Você pode facilitar com ela. Ela é capaz de tudo. Todo cuidado é pouco. É o meu chave? Não. Mas eu preferi bater. Eu não sabia se você estava disposta a me receber. Nós vamos ficar conversando aqui ou você pretende me convidar a entrar. Você invadiu a minha casa? Será que eu vou ter que chamar a polícia pra ter um pouco de privacidade aqui dentro? Acho que não precisa tanto. Chamar a polícia pra pôr na rua uma senhora indefesa? A não ser que a gente tenha uma razão mais forte pra precisar de polícia dentro desse apartamento.